Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Desvendando Técnica E hoje vamos trazer o Moicano A forma mais fácil do que eu trabalho aqui Não é a forma correta, mas a forma que eu trabalho no dia a dia Acho que trouxe um episódio aí nove, eu acho Moicano curto, a gente fez uma bolinha aqui e tal E hoje vamos trazer um Moicano mais longo, até mais embaixo Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo é muito bom Pra quem tá iniciando na área da labiaria Pra quem tá interessado nessa área, que é show E é isso, vamos embora Então, gostando de começar na parte do final aqui, embaixo Pode ser no V ou ele reto, ou pode ser bola também Daí de acordo com o cliente Esse aqui eu vou fazer no V Teve um vídeo aí que eu fiz no V também Só que o mais alto, aí aqui eu vou fazer no V E já fazendo a marcação daqui de baixo Então foi aí a marcação na máquina de acabamento Comecei por baixo aqui Já marquei todinho até com o perfil aqui da frente Vou vir agora com a marcação de um dedo Com pente 1,5 baixo Então, após a 1,5 Vou passar em cima dela a 2 baixa também Então foi isso Passei a 1,5 baixa E depois passei a 2 baixa também E essa leve marcação que ficou Vou tirar com a tesoura de desbaste Essa parte da aresta Então pra tirar desbaste com essa parte da aresta Esse outro degrau aqui Que eu fiz com a máquina 2 Vou tirar com a 1,5 alta agora Pronto, é isso Passei a 1,5 alta Pra tirar a marcação da 2 baixa E agora eu vou tirar a marcação da 1,5 Com a 1 alta Em seguida Porque isso aqui está na área da máquina de acabamento Vai passar a 1 baixa E depois a 0,5 Que é o pente especial E alternando com a 0 baixa e 0 alta Tudo o movimento em C Desde a graduação de cima pra baixo Que eu fiz da 2 pra 1,5 E da 1,5 pra 1 agora E da 1 pra 0,5 E alternando pra 0 alta e 0 baixa Acabando passar a 1 baixa Vou passar agora a 0,5 Então foi isso A última parte agora vai ser alternando com a 0 alta e 0 baixa Acabei de passar Sempre o começo de baixo pra cima Não é a forma correta Mas é a forma que eu sempre trabalhei Eu acho bem prático e rápido Então comecei a dar 2, 1,5 Alternando 1,5 alta 1 alta E 0 alta 0,5 alta Foi disfarçando Pra chegar até o final Que é a parte cinza pro branco Que agora que é essa leve marcação Da 0 alta e 0 baixa Alternando e texturizando É isso aí Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Fizemos aí a Desventando Técnica do Moicano Fez o Moicano curto do episódio 9 Sei lá, me esqueci Mas enfim Esse é o Moicano longo Se você gostou Deixa teu like Compartilha Comenta bastante Segue a gente na plataforma também digital Tiktok, Instagram E é isso Fica no próximo vídeo E é nóis Tamo junto